Nos últimos dois anos, 20 casos foram registrados e 5 confirmados de febre maculosa em Campo Grande. A informação é da Coordenadora Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município, Maria Barros, durante audiência pública, convocada pelas Comissões do Meio Ambiente e Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais da Câmara Municipal. A febre maculosa é uma doença transmitida pela picada do garrapato, encontrado principalmente na capivara. É uma doença que tem uma taxa de 55% de mortalidade. O secretário de saúde defende um protocolo de como combater a febre maculosa. Foi discutido estratégia de educação, foi discutido diagnóstico, foi discutido educação dos profissionais. Então isso aí a gente vai discutir, vai ter esse seminário que foi deliberado aqui e ali vamos ver se a gente constrói um fluxo de trabalho, um protocolo a ser seguido para evitar essa febre maculosa se espalhe na cidade. Não é alarmante, são alguns casos apenas notificados, mas a gente precisa atuar para que isso não vire uma epidemia. Esse que é o foco aqui, a prevenção. Segundo o biólogo Luiz Gustavo de Oliveira, da Universidade Federal do Estado, não há uma superpopulação de capivalas em Campo Grande. Nos parques existem 500 capivalas. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa defende manter sob controle o número de capivalas, orientar a população sobre o risco da doença e capacitar a rede pública de saúde para realizar um diagnóstico e tratamento imediato. O que nós temos que dar segurança para as pessoas é de que elas não tenham possibilidade de serem picadas pelo carrapato. Esse é o grande ponto importante no processo. O primeiro ponto, eu acredito, é que as pessoas têm que estar conscientes que existe esse problema e como elas devem se comportar no parque para se proteger, inclusive com o uso de roupas adequadas. A Câmara Municipal sai na frente discutindo o problema da transmissão da febre maculosa, que mata, através do carrapato da capivala, e definir uma política de combate a essa doença. Nós vamos reunir a área de saúde, meio ambiente, o bem-estar animal, mais os técnicos que aqui estiveram presentes, para que nós possamos fazer uma mesa redonda e disso aí nós fazemos seminário, para que nós possamos discutir amplamente isso aí. Trazemos pessoas de outros estados, de outras organizações, para que nós possamos ouvir mais experiências de outras áreas onde a febre maculosa já foi problema. O diagnóstico dessa doença é um diagnóstico difícil, ela se confunde com o diagnóstico de outras doenças, e aí o risco do paciente ir a óbito.